Meus amor, cheguei já aqui na casa da minha filha, tadinha, já fez o bolo, já fez a mesa toda linda, decorada Ela mesmo fez o bolo, olha que lindo Olha massimelo, olha ali cupcake, bala de leite Olha o painel gente, que lindo É muito chique essa festa, e eu tava fazendo cachorro-quente pra ela Aí meus amor, já cheguei, tô fazendo cachorro-quente aqui pra ela, botei essa sacola na cabeça porque eu não tô com conta aqui nem nada Aí como eu já tomei banho, tô com perfume e tudo, aqui botei pelo menos a touca na cabeça de sacola Olha ali o molho que eu tô fazendo, ó Fiz o molho aqui com cebola, tomate, pimental Coloquei caldo de galinha Aí ela já tinha fervido essa bacia de salsicha Eu cheguei e piquei aqui pra ela, eu tô fazendo molho, pode jantar, daqui a pouco as pessoas vão chegando Esse cachorro-quente, meus amor, ela tá fazendo ele, nós estamos fazendo só de salsicha Olha quanta salsicha Olha Aqui vou molhar mais um pouquinho, fazer o molho mais molhadinho Chegou dois convidadozinhos, dois menininhos Só que aí a festa ainda tá no processo de fazer comida, de fazer cachorro-quente Tudo eles sentaram ali, tadinho, ficaram esperando a festa começar, só que não começou ainda Aí eles foram em casa um pouquinho, daqui a pouco eles vão voltar O pessoal tá chegando agora mesmo pra festa Eu vou molhar mais um pouquinho, botar água pra render esse molho Porque tem que meter a água aqui Esse molho, gente, nós tô fazendo só de salsicha, praticamente a salsicha temperada Nós não enchemos de molho demais, não A Cris já comprou dois chachês de molho Então eu vou molhar assim, vou meter o tempero pra seguir Eu tô botando mais um tomate, gente, pra engordar mais esse molho Pra esse molho ficar mais suculento Pra dar um gosto A gente não botou muito tomate vermelho, eu já lavei o tomate Agora eu tô picando pra aumentar Olha, eu vou aumentar pra engordar esse molho Olha aí Como esse molho é muito baixinho pra pôr a panela grandona Agora eu tenho que tapar e deixar esse molho ferver pra pegar o gosto na salsicha E pronto Já vai tá pronto o nosso molho de salsicha pra gente botar Nossa, cachorra, gente Tá uma delícia Nossa, mãe Me parece que eu trouxe a salsicha É tão bom que tá Porque aqui, gente, a gente gostou de fazer uma salsicha com carne coelho Mas aí hoje nós fizemos só de carne de salsicha Olha, meus amores Que abacatão que eu trouxe pra elas Tá, Cris? Esse aqui tá maduro já Aí enquanto ela tá comendo esse maduro Enquanto ela tá comendo esse maduro Esse aqui já tá de vez, ó Daqui a pouco esse tá maduro Aí dá tempo pra comer Esse aqui é um abacate muito grande Tem quase um quilo de abacate E esse aqui eu vou deixar pra ela Que ela come depois Enquanto aqui já passou o gostinho de comer Ela pega e come outro Eu trouxe pra ela também, gente Um chuchu Esse aqui eu vou botar na germadeira Pra ficar maduro E esse vai ficar pro lado de fora Lembra aquele chuchuzão canal? Ó, fiz um e trouxe um pra ela Pra ela pro dia a dia Pra ele, o marido e os crianças Se ela fizer bem Já dá pra dois almoços pra ela Trouxe esses rox E vou pegar Esse abacate eu vou guardar Vou guardar na geladeira Eu não ia fazer molho Porque eu falei Eu vou ficar com cheiro de gordura Mas acabei, tá já Tá tão enrolada Porque já fez tudo, né? Não é tão enrolada Já fez tudo Aí eu tentei e fiz o molho Sempre tem minha mão Essa das crianças Eu tô sempre fazendo Algumas coisas, né? Outro Sempre vai fazer Abrir uma folha ali Mas eu vou abrir o Guaraná Porque eu adoro o Guaraná Então vou tomar um pouco Vamos tomar um pouco Meus amores de Guaraná Olha Aí eu começo a tomar As crianças Começam a querer tomar Agora eu vou ajeitar Essa bagunça Da pia Que eu arrumei Vou tapar Vou tapar pra ele beber Que aí ele vai pegar Um gostinho do tempero Né? Vou dar mais Gente, a Pátia com a forma de golosa Salvou nós agora Minha filha Cris esqueceu Deu pão no cachorro quente Eu tô, cadê o pão? Aí a Pátia falou assim Eu quero comer o cachorro quente Cris já deu um pulo Dessa altura assim E meu gerro correndo Pra ir lá pra padaria Vai fechar Encomendou o pão Não corte que a gente Ia ter que comer Salsicha num prato Porque não ia ter o pão Toma, já aperta já Era isso que eu queria Aí, viu? Já deu risco No meu gerro Da minha viarela Caralho E a minha grita Olha aí Já tô se arrumando ainda Eu e Pátia já tô no relé Meus amores Agora já posso tirar Essa cola da cabeça E virar madame de novo Porque o molho já tá pronto Do cachorro quente Já tomei um copo de baralho Gente, tô fazendo maquilagem Sua cara tá toda branca Olha, é branca mesmo Eu quero ficar mais branca Gente, hoje eu quero ficar Um pouco mais clara Um bocadinho Aí eu peguei pra me ativar Vocês vão me acompanhar Vou fazer uma maquilagem Na hora, o make Será que eu vou sentar Fazer esse make? Ô filha Quem pode arroz? Quem pode? Gente, vê como vocês Tão achando que tá ficando Essa maquiagem É da minha filha Ela tava se maquilando Aqui, agora eu resolvi Qual o maquilagem Que eu devo botar de sombra Por causa do vestido? Um lilás clarinho É? Eu não entendo nada De maquiagem O vestido tem a ver Com a roupa Ô pérola Vou botar pérola Só por causa do colar Vambora, gente Vou fazer a sombra Ó, fica olhando eu Meus amores Vocês tão achando Que tá ficando bom? Ih, ó Acho que ficou bom Cuidado Porque não tá bom A nossa cara Não, é por causa do flash Criança tá rindo de mim É por causa do flash Gente, vocês tão achando Que tá ficando bom Minha maquiagem Eu acho que pode botar Duas cores, né? A pérola Tá Vou botar pérola E vou botar um lilás Não, não Fala a verdade Será que o lilás O lilás não vai dar certo Sabe por quê? Vou botar a rosa Peraí Vou botar uma rosa Bem clarinho Peraí Não sei Eles tão querendo rir E eu achei que ficou bom Agora vai o vuma no batom Ficou bom? Não tá bom não? Ficou bom Agora, gente Um lápis O que é isso aqui, será? Isso é Batom É corretivo É corretivo, mãe Tá pra passar Mas pra tirar a oleira? É Mas você já passou Ai meu Deus Ela já passou Ela tá igual eu Me maquiando Tia aqui Vai tirar a oleira Tirou Mãe, agora ficou estranho Por quê? Porque ficou muito forte Ficou? Então, gente Eu vou tirar esse Eu não vou botar não Ela falou que é corretivo Pra tapar a oleira Mas falou que ficou estranho Então eu vou tirar Pra tapar o jeito Tá bom já? Tá parecendo meio exagerada A maquiagem Por causa do flash Mas sem o flash Ficamos no ato Gente, eu mesmo se maquiando O que é isso aqui será? Eu acho que é base também Base? Uhum Tá, então eu vou fechar E aqui eu vou fechar Pra guardar essa Ó, guarda aí Guarda aí essa Eu soube Um batom Vamos passar um batom hoje Vamos, meus amor Pela primeira vez Passar um batom Quando sou de maquilar Assim eu mesmo se maquiando O batom ficou muito bom Não? Aqui no olho Que tá, acho que Tá, minha estrada Aqui? É E tem muita sombra Aqui na parte de cima Tá chegando? Aqui? Só na de cima É Vocês gostaram? Ficou bom agora? Agora eu vou passar Um Como é que chama Que negócio que eu passo Na bochilha? Um blush Isso aqui é o que? É brilho labial Brilho labial Ah, não, não É rímel Rímel tem sacuma? É, tem também Transparente O que? É pra passar no cílio Pra ele ficar bom Ah, ele fica durinho Tenteadinho Sei lá Copão? Uhum E agora? Agora Tem blush? Blanche? Blanche não Não, já passei da boca Blanche da bochecha Caramba Olha que batom bonito Batom carco de uva Vocês gostaram? Vocês gostaram? Gente, olha a minha mapilagem A Tati falou de negócio de branche Branche, pode passar a sobra no lugar? Não sei se tem mais coisa em baixo Deixa eu ver se tem Não, não tem não Deixa eu ver Não, não tem não Não, não O que? Tenta espalhar mais Tá bom? Viu? Como que eu fiquei? Eu mesmo fiz o meu make Nessa noite Nem ia se maquilar Mas aí Minha filha Tava aqui se maquilhando Minha filha Eu não achei melhor Ó Espero que eu vou fazer sim Então, ó Beijo, meus amores Fiquei linda